Olá pessoal do Prevup, aqui é o professor UDI de análise linguística e a dica que eu quero dar para vocês hoje tem a ver com a leitura. Na hora de se preparar para as provas do Enem e do SSA, é interessante que vocês pratiquem a leitura de textos de diversos gêneros, sobretudo os literários, os jornalísticos, que são as que mais caem nas provas. Isso ajuda vocês a se familiarizarem com os textos que caem nas questões, isso amplia também o vocabulário e já treina a interpretação de texto de vocês, as habilidades de interpretação de textos de vocês. Então tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau.